O cenário financeiro e econômico no país tem apresentado muita instabilidade e uma das classes mais atingidas são os profissionais liberais. Em Governador Valadares, os camelôs licenciados pela Prefeitura precisam cada dia mais se planejar para não enfrentar problemas. Nesta barraca de vendas localizada na região central de Governador Valadares, o lema é muito bem definido. Os clientes compram pelos olhos. Por isso, a rotina do proprietário é todos os dias organizar os produtos de maneira atrativa. O hábito exige que, ao fim de cada dia, todos os materiais sejam recolhidos e o processo se repete no dia seguinte. O Pedro Paulo é o responsável pelo ponto de vendas. Desde 2002, ele conquistou o alvará de funcionamento da Prefeitura e trabalha dentro da legalidade. O profissional autônomo, no entanto, se queixa da ausência de acesso aos direitos básicos, como saúde de qualidade e lazer, por exemplo. Tem camelôs que precisam de tratado de uma saúde, tem camelôs que precisam de olhar os direitos, às vezes na hora de aposentar não tem condições de olhar isso. Então, assim, a área da saúde, da educação, tem pessoas que possam estudar, porque o mercado hoje está competitivo, a gente vê que o mercado está competitivo. As pessoas, às vezes, tem camelôs que são microempreendedor, que vocês não saibam, e tem camelôs que faltam ainda a gente se agrupar mais, tipo, se sindicalizar, uma cooperativa, para trabalhar todo mundo iguais, porque os direitos são iguais. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos de Governador Valadares, são 170 ambulantes na cidade, entre licenciados e cadastrados. Um adversário que joga contra os vendedores individuais é o clima. Se chove, é uma correria para guardar tudo o que está à venda. Se o sol está muito quente, estão expostos ao risco de desidratação e outras doenças. Agora, se a única estrutura física desses autônomos é a barraca, como fazem para ir ao banheiro? Está aí um grande desafio. Os desafios diários são mais na época da chuva, porque a gente trabalha no ar livre, enfrentando o sol, chuva, e a dependência do sanitário para ser usado. Porque a gente trabalha no ar livre, então a gente não tem esse utensílio para a gente usar. Então, isso é um desafio que a gente enfrenta aqui na rua. Dados divulgados neste ano pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que existem atualmente 4 milhões de trabalhadores informais em Minas Gerais. Dentre eles, destacam-se feirantes, motoristas de aplicativo e também vendedores ambulantes. Um dos desafios enfrentados por quem vive na informalidade é fechar as contas no fim do mês. A gente dizer que ele não vai passar por problemas é quase impossível, né? Tem formas que ele pode amenizar esses problemas, que quando eles chegarem, porque eles vão chegar, tem um impacto menor possível na sua gestão ali do seu negócio. Um desses procedimentos que a gente pode dizer é ele conhecer o seu processo. Conhecer o processo da sua atividade. Se ele é um prestador de serviço, como ele tem que fazer, onde ele tem que ir para fazer uma prestação de serviço e segurar essa condição. E, da mesma forma, a venda de mercadoria. Ele conhecer o preço, conhecer seus fornecedores, conhecer como é a forma logística que ele vai aplicar para entregar essa atividade ao cliente. Ele entendendo isso e tendo isso na ponta do lápis, ele consegue controlar facilmente o dia a dia da sua empresa. Para ter garantia previdenciária como benefício da aposentadoria no futuro, o Edmar contribui com o INSS, aderindo ao MEI, Microempreendedor Individual. Já com relação ao planejamento financeiro, levando em conta a variação no que é arrecadado mensalmente, o camelô aposta em ter estoque de mercadorias, com mais opções para vender do que dinheiro no bolso. Eu sou mais em investir. Eu invisto tudo em mercadoria, porque eu sei onde é que o dia está. Então, eu preparei desta forma, entendeu? E, como eu estou falando, eu não junto o dinheiro. O negócio é comprar e vender. Porque aí você anda com o dia e está. Entendeu? Então, o comércio não para. O comércio é para a vida toda, até você morrer. Tem, não para. Então, é um sistema. Comprar e vender, todo mundo vive desta forma, comprar e vender. Comprar e vender, todo mundo vive.